Na medida em que alguns projetos avançam, especialmente na medida em que a economia começa a dar bons sinais, a pressão sobre o governo diminui um pouquinho também, né? Então não tem toda aquela pressa e o governo não é obrigado a fazer tudo o que pedem, tudo o que demandam. As coisas podem ser vistas com um pouco mais de calma, afinal de contas o barco está andando, pelo menos por enquanto, num rumo interessante para a economia. Nessa semana, nesse fim de semana, né, Uribe, houve uma campanha enorme em redes sociais, de esportistas, de gente ligada ao esporte em defesa da Ana Moser, que é uma ex-atleta, não só, é uma gestora também envolvida com a política já há muito tempo, não é? E uma tentativa do segmento que representa o esporte de sustentar a Ana Moser no cargo, na medida em que aumenta a possibilidade de que ela seja substituída por um político e um político do Republicanos. É difícil fazer essa conta, né, professor? Até que ponto é importante deixar ali uma mulher, isso é super importante mesmo, alguém vinculado à área e poucos como a Ana Moser, mas ao mesmo tempo é preciso jogar o jogo, né? Desde que dentro das quatro linhas, como diria o ex-presidente, né, dentro, respeitando todas as regras republicanas, tem de partilhar espaço para governar, né, professor? Tem, aí é o chamado, pela trigésima milionésima vez, o chamado Presidencialismo de Coalizão. Primeiro um artigo do Sérgio Abranches, depois um livro, muito bom por sinal, chamado Presidente, que leva o mesmo título, Presidencialismo de Coalizão, que ele faz aí uma história da República, agradeço, inclusive, que na parte do governo Collor me cita 12 vezes positivamente. Muito obrigado, meu livro sobre o governo. Agora, e que eu acho muito competente, alguém muito competente. A questão do Ministério do Antissocial, esse é um ministério de ouro, só não tem ministério que são prata, bronze, tem ministério que são ouro, porque isso tem o Bolsa Família. É bom lembrar que o MDS, ele começou a funcionar mesmo, quando o Patruz Ananias foi para lá. Patruz Ananias, alguém pode falar de tudo dele, mas é uma pessoa competente e honesta. Foi um excelente prefeito de Belo Horizonte, e foi quem pôs de pé o Bolsa Família, que não é simplesmente uma somatória daqueles programas anteriores do governo Fernando Henrique, é muito mais do que aquilo, criando um cadastro e todo aquele trabalho muito bem feito por ele. Isso acabou se desorganizando a posteriori, especialmente no último quadrinho presidencial, que não tinha cadastro para auxílio emergencial. Quantos milhares e milhares de pessoas não receberam os 600 reais mensais do auxílio emergencial, como a mulher do Daniel Silveira, por exemplo, entre tantos outros. Então, é necessário agora, com a recriação do Bolsa Família, ter um bom cadastro, formas de acompanhamento. A velha questão, porta de entrada, porta de saída. E passando isso do PT, que não está no momento encaminhando bem, segundo falam que o próprio presidente Lula, vai passar pelo deputado Fufu. Fufu, eu acho claro que todo mundo vai fazer piada sobre o epíteto Fufuca, será que isso é um epíteto, é muito mais um apelido, no sentido da língua portuguesa, não do espanhol, né? Mas a questão toda é que é um ministério de ouro, pela vinculação que direto que tem com mais de 6 mil prefeituras e a importância que o Bolsa Família tem como programa social, voltado, inclusive, não só pela eleição presidencial de 26, mas para a eleição municipal de 24. Mas tem que se render à política real. Aí volta a sua questão. A política real, que você precisa ter uma, e a reforma tributária mostrou isso, você precisa ter uma garantia de votos para as questões que são centrais do governo. Tem certas derrotas que são secundárias e pouco importantes. Uma da reforma tributária, por exemplo, seria um desastre, né? Então, e tem questões fundamentais do orçamento. Para mim, a questão mais importante do segundo semestre, na minha leitura, é o orçamento. Para onde vai o nosso dinheiro? O meu, o seu, o nosso e tal. Com relação, finalmente, ao senhor Silvio Costa, eu conheci também o pai dele e tal, a história toda, que está no Republicanos. Poxa, o Republicanos deu um número de votos fantástico na hora da aprovação, né? A reforma tributária. Acho que, se eu não me engano, de 38 deu 36, ou algo parecido, né? E o governador Tarcísio Gomes de Freire teve um papel muito importante e corajoso. No final de semana, parece que houve uma espécie de reencontro amoroso, politicamente falando, né? Entre o governador e o ex-presidente da República, mas aquilo é tudo que vai durar muito pouco. Porque hoje quem tem a caneta não é o ex-presidente, que não sabe o que é ex-presidente. Quem tem a caneta é o governador do estado mais importante da federação, né? O PIB maior que é o argentino, um quarto do eleitorado, etc. É a maior bancada federal, 70 deputados federais, etc. Então, a questão que se coloca, que o Ministério de Esportes, eu entendo até a grita de alguns, mas ele tem uma capilaridade, assim, fantástica. Então, é necessário entender que esse é um governo de frente ampla democrática. Enquanto não se entender isso, por exemplo, eu vi a entrevista do governador Helder Barbalho aqui à CNN, né? A governador do Pará, sobre a COP30, que vai ser em Belém do Pará. A entrevista foi excelente. E a discussão da economia verde. Esse é um grande tema. Isso que nós queremos discutir. Então, a questão que algumas correntes do PT não entendem é que 2023 não é 2003. Primeira coisa, nós estamos falando isso há muito tempo. Segundo, é um governo de frente ampla democrática. Terceiro, o último quadrinho presidencial destruturou toda a máquina administrativa de Estado. Quarto, e vocês sacaram, a economia está dando sinais de recuperação. E um sinal maior, e ela vive de boas expectativas, é essa reforma ministerial concisa. Ah, mas vai ter corrupção no MDS, na Bolsa Família, porque vai estar, eu já ouvi a gente falar para mim, vai estar o PP lá. Você tem toda a estrutura, você tem a CGU, que é tão eficaz, tantas estruturas de Estado, para o Ministério Público Federal, que é uma instituição independente, evidente, mas para controlar tudo isso. Eu acho que a reforma ministerial, ela é indispensável para completar a vitória que foi a vitória, foi a aprovação da reforma tributária tributária na última semana. Ela é condição indispensável. Bem, colocou o Uribe, não vai começar em agosto e já ter a reforma tudo pronta. Agora, ela também não pode se estender, igual aquelas novelas intermináveis. A maior foi a redenção. Teve Excelsior dois anos. Então, não é para exagerar. Mas, tem de chegar no segundo semestre, termos um novo ministério, com algumas editorações pontuais, porque vai ter, volto a insistir e concluo, a questão do orçamento. Para mim, o orçamento é questão vital. Para onde vai o dinheiro? E isso é central, que vai ser a primeira vez que esse governo para o seu orçamento. O orçamento veio do governo anterior. Então, aí você precisa ter uma base já mais concreta, mas que você tenha confiança.